LOQUETA MUSIC OS MELHORES LANÇAMENTOS Eu sou a Dona Gigi E esse aqui é meu esposo Bem beleza, tu tá ligado que tu é do C já é cria né E eu imaginando elas acabando comigo Ela vem daquele jeito, querendo confiar Ela tá tipo pica-paca e quer aprontar comigo Na casinha da árvore que vai acontecer Tu vai sentar pra rebolar e fazer Eu vou sentar pra rebolar e fazer E fazer E fazer E fazer E fazer Na casinha da árvore que vai acontecer Tu vai sentar pra rebolar e fazer E fazer E fazer Eu vou sentar, vou rebolar Eu vou sentar, vou rebolar Tu vai sentar, vai rebolar Eu vou sentar, vou rebolar Eu vou sentar, vou rebolar Pega Bota, bota, bota pra eu ser O avançado favorito Eu vou sentar, vou rebolar 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 Esta feira rotineira A noite promete Chamei pra clandestina Anitta e Daniele Lubinha safada Vem sentar no sigilo Gegel sou miserável e hoje acabo contigo Eu sou a dona Gigi E esse aqui é meu esposo Bem beleza, tu tá ligado que tu é do C já é cria né E eu imaginando elas acabando comigo Ela vem daquele jeito Querendo conseguir Ela tá tipo picapá E quer aprontar comigo Na casinha da árvore que vai acontecer Tu vai sentar, vai rebolar Eu vou sentar, vou rebolar E fazer E fazer E fazer E fazer E fazer Eu vou sentar, vou rebolar Eu vou sentar, vou rebolar Eu vou sentar, vou rebolar Tu vai sentar, vai rebolar Eu vou sentar, vou rebolar Eu vou sentar, vou rebolar Bota, bota, bota pra eu vencer O avançado favorito Que é o mano do dinheiro Versão Brasileira Brasil Pega